Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda pra essa aula de conjuntos pra ESA, onde eu vou te ensinar tudo o que tu precisa pra mandar bem. Conjuntos, cara, é um assunto que cai muito na prova da ESA e eu tenho uma notícia muito boa pra você que é nosso aluno do curso da ESA. Presta atenção, bora quebrar tudo. Primeira coisa, o que é conjuntos? Conjunto, galera, um conjunto é uma coleção qualquer de objetos que são seus elementos. Conjunto dos teus bonecos, né? Os elementos são os bonecos, beleza? Então, conjunto é uma ideia de coleção de objetos. Essa é a teoria, método MPP direto na prática, né? Teoria e prática direto, direto ao ponto. Então, ó, essa é a teoria. Agora nós vamos aplicando E, aprendendo com método MPP. Bora lá? Material da aula tá aqui na descrição, você pode baixar. Como é que eu represento um conjunto? Eu represento de três maneiras. Primeiro, por enumeração dos seus elementos, que é a A, por exemplo, conjunto das vogais, tá? A, E, I, O e U, beleza? Enumeração dos elementos. Você mostra os elementos. O segundo, o famoso diagrama de Venn. Eu coloco aqui dentro o A, o E, o I, o O e o U. E o terceiro, por uma característica, ó. A característica é X, tal que X é vogal, beleza? Essas são as três maneiras. Primeira, enumeração dos elementos, pode anotar. Segunda, diagrama. Terceira, uma característica, beleza? Agora, o que você precisa saber também? Essa aula vai ser direto ao ponto com que tu precisa, tá bom? Ah, conjunto vazio. No nosso curso, a gente até comenta sobre isso, mas isso é mais pra um livro, tu lê e entende, tranquilamente. A relação de pertinência. Relação de pertinência tá diretamente ligado a o elemento pertencer ou não ao conjunto. Ou seja, a relação de pertinência relaciona elemento com conjunto, tá bom? Com conjunto. A relação de pertinência, ela relaciona elemento com conjunto. E quais são os símbolos dela, galera? Os seus símbolos são... Olha aqui os símbolos. Os símbolos são pertence e o não pertence, beleza? Esse daqui é o pertence, esse ezinho pertence. E esse ezinho, ao contrário aqui, é o não pertence. Tudo bem? Essa é a relação. Daqui a pouco a gente bota em prática essa coisa do elemento conjunto, mas deixe só anotado. Entra também no nosso grupo VIP da ESA 2021 aí. Toca aqui. Aqui embaixo tem o link, clica. E lá você vai ser avisado das aulas, vai saber das promoções. Inclusive, se você quer estudar com a gente, aproveita, porque sexta que vem vai ter a Black Friday. É o único dia do ano que a gente faz desconto, tá? Vai ser um descontaço, beleza? Vamos lá. Subconjuntos, relação de inclusão. Galera, relação de inclusão é subconjunto. Ou seja, relação de inclusão relaciona... Botar assim, é subconjunto com conjunto, né? Mas subconjunto é um conjunto. Então, vamos botar conjunto com conjunto. Tudo bem? Para ficar mais fácil de entender. Quais são os símbolos dos subconjuntos, galera? Vem comigo. Os símbolos são... Esses daqui são os símbolos, ó. Está contido. Não está contido, beleza? Esse daqui é o está contido. Deixa eu apagar aqui. Esse daqui é o está contido. E esse daqui é o não está contido, beleza? Também tem o contém e não contém, né? Que é o contrário. Contém. Não contém. Beleza? Esse daqui é o contém e não contém, né? Contém. Contém. Contém e não contém. Show de bola? Essa relação de inclusão é quando um conjunto está dentro do outro. Por exemplo, o A e o B. Eu posso dizer aqui que o A está contido em B. Ou seja, o A está todo dentro do B. Beleza? O que é o conjunto das partes? Partes... Eu tenho aqui o conjunto A. Qual é o conjunto A? Conjunto A é o quê, galera? Vem comigo. Conjunto A, vou botar aqui 1 e 2. O que é o conjunto das partes de A, galera? Conjunto das partes de A é o conjunto de todos os subconjuntos que podem ser formados com o conjunto A. Anota isso. Conjunto vazio sempre é subconjunto. Conjunto vazio é subconjunto de qualquer conjunto. Porque ele está contido, ele está dentro de qualquer um. Pensa na tua casa. Se a sala está... Todo mundo sai da tua casa, é o conjunto. Você e a sua família são os elementos. Quando todo mundo sai, a sua casa fica o quê? Vazia. Então, o vazio está contido na casa. Está entendendo? Então, é a mesma coisa nos conjuntos. Vazio. Representação. Aí, você vai botar aqui... Sempre que você for representar o conjunto das partes, você pega o elemento e bota duas chaves. Acrescenta duas chaves. O elemento, do jeito que está ali, você bota duas chaves. O 1 com duas chaves. Beleza? Show? Se ali o elemento já tivesse chaves, eu ia levar... Se fosse assim o elemento, por exemplo, 3, para representar subconjuntos, eu teria que botar mais duas chaves. Eu não sei fazer chaves, eu sou analfabeto. E aí, ficaria com 4. Tá bom? É uma dúvida de muita gente. Tá? Beleza. 1, depois eu vou com 2, tem que fazer com todo mundo. E depois eu fecho com 1 e 2. Show de bola? 1 e 2. E esse é o conjunto das partes. Beleza? Zero trauma. Se fosse 1, 2, 3, é a mesma coisa. Vai fazendo todas as combinações possíveis. Esses são os subconjuntos. Esses são os conjuntos que estão ali dentro. Tá bom? Aqui, conjuntos das partes, eu acabei repetindo, né? Número de subconjuntos. Nós acabamos de ver o conjunto A, que é 1 e 2. Galera, para você encontrar o número de subconjuntos de qualquer conjunto, basta você fazer 2 elevado a N. Sendo N o número de elementos. Tá bom? N é o número de elementos. Show de bola? N é o número de elementos. Então, vamos lá. Quantos subconjuntos? Subconjuntos é aquela parte, o conjunto das partes, né? Quantos subconjuntos eu tenho aqui? Eu tenho 2 elevado ao quadrado. 2 vezes 2 dão 4 subconjuntos. Beleza? 4 subconjuntos. Acabou. Se você reparar, o A1 e 2 tem 4. 1, 2, 3, 4. Acabou. Se fosse, por exemplo, assim, o A igual. 1, 2 e 3. Quantos subconjuntos eu teria? 2 elevado a 3, que é 2 vezes 2 vezes 2, que dão 8 subconjuntos. Maravilha. Tá aí, ó. 8 subconjuntos. Show de bola. E assim por diante. Beleza? Agora vamos para a próxima. Um exemplo. Eu não adianto. Primeira parte, explicação, exemplo. É isso. É teoria, exercício. Utilize os símbolos. Pertence, não pertence, está contido, não está contido corretamente. Lembra que esses dois, eles relacionam o elemento com o conjunto. É isso que tem que ter na mente. Esses dois relacionam o elemento com o conjunto. E esses dois, eles relacionam o conjunto com o conjunto. Beleza? Com o conjunto. Então, simbora relacionar isso, galera. Vamos lá? Ó, o 2 aqui é elemento. Quando ele botar só o númerozinho, é elemento. Aí, o que tem que estar correto aí? Pertence. 2 pertence ao conjunto 1 e 2. Chaves é conjunto. Beleza? 2 pertence. 3 é elemento. Ué, mas ele não pertence ao 1 e 2, Renato. Vamos lá. 3 é elemento. Cara, mas se o 3 é elemento, Renato, eu tenho que falar pertence ou não pertence. Só que ele não pertence. Tu acabou de responder. Não pertence. Entendeu? Vazio. Vazio é subconjunto. Vazio está contido em 2 e 3. Beleza? 1 e 2 aqui com chaves, olhando para o outro conjunto, ele é subconjunto, ele é subconjunto. Então, 1 e 2 está contido em 1 e 2. Porque a hora que eu montar esse conjunto das partes, eu vou ter 1 e 2, tá? 1 com chaves está contido em 1 e 2. Vazio, Renato. Ai, meu Deus. Vazio. Aqui é uma grande dúvida que a galera bota, né? É o vazio. Repara, o vazio está aqui dentro. Então, você bota como pertence. Desse jeito. Como seria conjunto? Está contido. Ele também pode ser está contido, tá bom? Mas, como tem ali o vazio, tu coloca como pertence, tá? E como seria, Renato, a representação desse conjunto vazio? Repara, conjunto vazio ali é elemento, né? Mas ele também é subconjunto. Então, pode ser pertence ou pode ser está contido. Na prova, você bota o pertence, beleza? Ou está contido. Só vai ter uma das opções. Na prova, só vai ter uma das opções. Porque, senão, tu vai pirar teu cabeção, né? Então, vamos lá. Já aqui, galera. O que tu vai fazer aqui? O que tu vai fazer? Você vai ter esse subconjunto vazio com chaves. Por quê? Uma vez que o vazio está aqui, ele passa a ser elemento. Então, para transformar esse vazio aí em subconjunto, eu tenho que botar as chaves. Beleza? Só que o vazio, ele está dentro. Então, o está contido também está correto nesse. Ah, na prova, o que eu faço, Renato? Cara, na prova, tu vem lá, velho. Se vai ter o pertence ou está contido. Tá legal? Você vê o que vai ter o pertence ou está contido. Agora, vamos lá. Esse 1 aqui, repara uma coisa. O 1 com chaves, ele está aqui dentro, não está? Está. Se ele está ali dentro, ele é elemento. Então, pertence. Mas, Renato, no início você falou que número sozinho é elemento. Sim. Mas, quando tem chaves, eu tenho que analisar o conjunto. Se no conjunto tem igualzinho, é pertence. Renato, como ficaria esse daí como subconjunto? Ele teria... Eu ia pegar o elemento. O que eu falei para você? Você pega o elemento e bota duas chaves. Ficaria assim com 4, no caso. Beleza? Zero trauma. Show de bola. Então, botamos aí o pertence ou não pertence. Agora, vamos para as operações com conjuntos. União. Qual é o símbolo da união, galera? Esse Uzinho aqui para cima. E como seria a união do A com o B, do conjunto A com o conjunto B, né? A união, você pega e junta os dois. Show de bola? A união B. Deixa eu até fazer já com interseção, que a gente já entende melhor o outro. A e o B. Então, a união você vai unir geral mesmo, vai pintar geral. Então, aqui vai ficar a união B. Show? E a interseção, Renato? Como é que é a interseção? Deixa eu botar mais para baixo. Símbolo da interseção é isso. Interseção é o que tem em comum. Então, aqui está o conjunto A. Aqui está o conjunto B. A interseção é o que tem em comum. Então, aqui é a interseção B. É o que tem em comum. E a diferença? A diferença, o símbolo é o menos. E a diferença é o que tem em um e não tem no outro. Por exemplo, se eu tenho aqui o conjunto A. E aqui o conjunto B. Eu quero achar A menos B. B é o que tem em A e não tem em B. O que tem em A e não tem em B? Só esse pedacinho. É o somente A, no caso. Muito cuidado, porque A menos B é diferente de B menos A. Por quê? A menos B é o que eu tenho em A e não tem em B. B menos A é o que eu tenho em B e não tem em A. Tudo bem? Só ficar ligado nisso. Choribola? Maravilha. Maravilha. Agora, a maior aplicação disso é em cima de problemas. E é o que mais cai em qualquer prova. E o grande lance é você saber como identificar. Como você identifica que o problema é de conjunto? Utilizamos a ideia de conjuntos nos problemas onde temos interseção. Essa é a chave. Todo problema que tem interseção é de conjuntos. Então, vamos lá fazer um exemplo aqui. Método dos 50. O que é o Método dos 50, se você não conhece? É um método onde nós usamos, é um dos pilares do Método MPP, onde nós interpretamos a questão, identificamos o que ela está pedindo. Num grupo de 30 universitários, há 10 que cursam engenharia, 14 que cursam administração e 6 que cursam engenharia e administração. Tudo bem? Quantos não estão cursando engenharia e administração? Aí, você tem que responder. Não é opção, não é múltipla escolha. É um exemplo onde você vai responder cada um. Mas a chave está aqui. Você tem 6 que estudam engenharia e administração. Então, é interseção. Todo problema de conjunto, você vai fazer assim. Eu vou até botar aqui, problema de conjunto, os elementos. Para você entender melhor. Porque aí, você entendendo esses elementos, você mata qualquer questão de conjuntos, tá? Fica ligado, porque na ESA conjunto, você tem que dominar bem, porque lá em probabilidade eles cobram também, caem direto, tá bom? Então, vem aqui os elementos, olha, se liga. Para você entender quando ele pede o quê? Aqui, você vai ter o A. Vou botar A e B, tá? Aqui é o total de informações, tá? O total, esse retângulo é o total. Esse pedacinho de vermelho aqui, é só o A. Só A, somente A. Esse pedacinho de azul aqui, é só B. Eu não estou fazendo a questão não, tá? Eu estou te preparando, ainda não estou fazendo. Esse pedacinho de laranja aqui na meiuca, é A. Interseção, é A e B. Vou botar entre parênteses, interseção. Tá bom? E essa parte aqui, toda de amarelo, tá? É quem não faz nada, vamos chamar assim. Não faz A e B. Então, sabendo separar isso no gráfico, fica muito mais simples na hora de você resolver. E até entender, se falar somente A. Por quê? Quando ele fala A, A é isso tudo. A é tudo. Tem o... O A, quando ele fala A, repara, o A são as duas partes, a vermelha e a laranja. Só A e B. Quando ele fala B, tem só B e a laranja. Então, a gente vai partir daí. Agora, vamos para a questão. O grupo tem 30 universitários. Então, qual é o total? 30. 10 cursos em engenharia. Ele falou engenharia. É tudo. 14 cursos em engenharia e ADM. Opa, calma aí. Eu botei B, né? Não é B. 6 cursos em engenharia e ADM. Calma aí. 6 são de engenharia e ADM. Beleza? Aí, eu vou montar o quê? Eu vou até sair aqui da tela, para eu não ficar na frente, para eu dar o espaço certinho. Vou montar o diagrama. Já identifiquei que o problema é de conjuntos. Vou montar o diagrama, para eu não me enrolar. Vem comigo. Aqui é o total. Total é quanto? 30. Aí, eu tenho a galera que faz engenharia. Tenho a galera que faz administração, ADM. Correto? Esses problemas, você vai começar sempre pela interseção. A interseção são 6. Você sempre começa de dentro para fora. E aí, depois, você acha esse pedaço, esse pedaço e esse pedaço. Beleza? Sempre vai começar de dentro para fora. Vou botar a mesma cor que está ali, laranja. Você vai começar da interseção, 6. Sempre vai começar do meio. Depois, você acha esse pedaço. Acha esse pedaço aqui de azul. Foi o que eu botei. Quando tiver, tu acha o de amarelo. Porque, às vezes, não tem. Todo mundo está lá dentro. Beleza? Acabou. Simples assim. Vamos lá. Ele falou que 10 fazem engenharia. Então, 10 é esse pedaço vermelho com laranja. Por quê? Ele não falou só engenharia, apenas engenharia, somente engenharia. Anota isso. Falou só engenharia, somente engenharia, apenas. É igual ao só ali. Então, ali vai ficar 10 menos 6. Quanto é 10 menos 6, família? 4. 14 fazem administração. Então, ali vai ficar 14 menos 6. Quanto é 14 menos 6, família? 8. Tem alguém do lado de fora que não faz nada? É só você somar ali no meio. Se você somar o azul com o laranja com o vermelho, 8 mais 6 é 14. 10 e 18, né? Então, tem a galera do lado de fora. A galera do lado de fora vai ser 30, que é o total, menos 18. Quanto dá 30 menos 18, galera? 30 menos 18 vai dar 12. Acabou. 12. Achei todo mundo. Show? E agora eu posso responder o que ele pediu. Letra A. Quantos não estão cursando nem engenharia, nem administração? 12. Matei, ó. 12. Quer quem? Quem não está cursando engenharia, nem administração? Está aqui, ó. São esses caras, 12. Letra B. Quantos estudam somente engenharia? Somente engenharia são quantos? Somente engenharia, 4. Cada um eu vou botar em uma cor para você depois entender. Beleza? Fica melhor, coloio. Quantos estudam somente administração? Somente administração são 8. Maravilha. Quantos estudam engenharia ou administração? Lembra que ou você soma. Só quando ele fala engenharia ou administração, o que você tem que fazer, família? Você tem que somar toda essa galera aqui, ó. 4 com 6 com 8. Vou até botar a conta aqui. A conta é 4 mais 6 mais 8. Quantos estudam engenharia ou administração? E aí dá 18. Maravilha. 18ão. Fechou? Matei. Maravilha, maravilha, maravilha. Pegaram a manha do negócio? E se tu seguir tudo que eu estou te ensinando, imagina isso lá no nosso curso passo a passo com muitas aulas. Acontece com você a mesma coisa. Olha o diferencial do método MPP segundo os nossos alunos. Porque o nosso grupo da curso da ESA tem um grupo de alunos onde a gente vai te dando todo o cronograma, uma monitoria literalmente ali com vocês. Tá? Olha aí. O método MPP tem uma linguagem simples, diferencial do método, segundo os nossos alunos. Objetivo e própria para estudar matemática. A maioria dos cursos de matemática não tem um método parecido, estão bem longe de estar. A motivação que o MPP passa é insana, de verdade. Então é isso que faz a gente seguir e saber que nós montamos o melhor curso de matemática do Brasil para a ESA. Ah, o que que tem nesse curso da ESA, Renato? Tem todo o conteúdo de matemática separado por módulos, que nós vamos liberando aos poucos, se você chegar agora, nós estamos no final do módulo 1, tem um cronograma, você vai começar no módulo de matemática básica. Ah, eu não sei nada, tem o módulo de matemática básica. Depois vai para o módulo 1, só você tem a data lá, é só seguir. Dia 1 do módulo 1 faz isso, dia 2 ele vai embora. Tem o nosso grupo no WhatsApp, que é o grande diferencial, a gente está junto ali falando todo dia. Tem suporte ao aluno abaixo de cada aula, você pode mandar. Além disso, tem simulados da ESA, correção das últimas provas da ESA, de matemática, correção das últimas provas de história, aulas no módulo 1, diversas aulas, ao final de cada aula tem um simulado interativo, que é onde você tem 30 minutos para fazer as 5 questões daquela aula para fixar. Além disso, tem um estudo dirigido abaixo de cada aula para você fazer. Então, é o mais completo, velho. Faz uma coisa, aproveita a Black Friday, sexta-feira a Black Friday, é o único dia do ano que a gente faz desconto. Aproveita e vem estudar com a gente, tá? É um mega desconto. Bora lá, fazer a próxima. Em um curso de idiomas... Eita, já olhou, já tem 3. Aí tem as opções, vamos lá. Vou nem perder tempo, vou montar aqui, ó. Montar aqui o diagrama, tá? Vou nem perder tempo. Montar o diagrama aqui. Aí tem o inglês. Por que eu não vou perder tempo? Porque tem 3 ali, ó, já olhei. O espanhol e o italiano. Presta atenção que isso é muito poderoso, ó. 23, você sempre vai começar pela interseção dos 3. Qual é a interseção dos 3? 7. E 4 estão do lado de fora, né? 4 gostaria de aprender outras. Então, eu vou botar aqui 4. Beleza? Você sempre vai começar pela interseção dos 3. 7. Você começa de dentro pra fora. Interseção dos 3, interseção dos 2. Aí somente, que é aqui. De dentro pra fora sempre. Então, vamos lá. Agora, vamos lá. Ele fala que 12 gostam de inglês e italiano. Então, 12 são esses dois pedaços aqui. Pra chegar ali, eu vou fazer 12 menos 7. Quanto dá isso? 5. Beleza? 5. 10 italiano e espanhol. Então, ali vai ser 10 menos 7. 10 menos 7, isso daí dá 3. Beleza? 9 em inglês e espanhol. Então, ali vai ser 9 menos 7. Quanto dá 9 menos 7? 2. Beleza? Respira fundo. Agora, eu vou aqui no inglês. 23 gostam de inglês. 23 é esse pedaço todo do inglês. Então, ali vai ser 23 menos... 23 menos a soma desses caras. 2 com 7 com 5. Show? 2 mais 7 aqui vai dar 14, né? 23 menos 14. Quanto dá 23 menos 14, família? 23 menos 14, essa brincadeira vai dar 9. Então, aqui são 9. Aí, eu vou fazer a mesma coisa. O espanhol são 24. Então, ali vai ficar 24... Opa, deixa eu botar mais pra cima aqui. Pra ter espaço. Vai ficar 24 menos esses caras aqui. 2 mais 7 mais 3. Você soma eles, né? Então, ali fica 24 menos 12, que dá 12. E pra finalizar, italiano são 25. Então, vai ficar 25 menos a soma desses caras, que é 5 mais 7 mais 3. Deixa eu ver se tá na frente. Deixa eu ver se tá na frente. Deixa eu ver se tá na frente. Não, tá não. Então, fica 25 menos 15, que dá 10. Pronto. Montei tudo. Deixa eu ir embora. Montei tudo. Entenderam como é que faz com 3? Ah, é mais difícil. Não, dá mais trabalho. Então, tu vai fazendo desse jeito. Devagar, tu chega lá. Agora, eu posso responder tudo que ele perguntou. Aí, deixa eu trazer pra cá essa imagem, já com tudo pronto. Trazer pra cá. Só isso aqui, pra gente poder responder. Vamos lá? Trazer pra cá com uma imagem, com uma imagem. Com a maior. Pronto. Agora sim. Agora ficou bonitinho. Dá pra gente responder. Ele pergunta qual o total de alunos consultados. Então, eu vou ter que somar todo mundo aqui, ó. 9 mais 2. Vou ter que somar todo mundo aqui, tá bom? 9 mais 2. Então, o total de alunos vai ser a soma de geral. Aí, qual o bisu que eu tenho pra te dar? Quando tu for somar o total, você pode somar cada pedacinho ali de vermelho, tá bom? Ou então, fazer desse jeitinho aqui, ó. Qual o maior que tem aqui? Italiano é o maior, 25. Então, eu vou focar no italiano. Todo mundo que tá aqui, ó. Se eu somar, vai dar 25. Correto? Agora, eu só vou somar o restante da galera de vermelho, ó. 9, 2, 12 e o 4. Beleza? Economizei tempo, tá vendo? Pegou o bisu, mais 9, mais 2, mais 12, mais 4. Tudo bem? E aí, tu ganha tempo, né? Que tempo é o que tu precisa na prova. 25, mais 9, mais 2, mais 12, mais 4. Então, dá 52. Então, o total são 52. Então, o total são 52. Pegou a visão? Total são 52. Maravilha. Show? Show? Agora, vamos pra letra B. Quantos gostariam... Vou até botar de novo aqui a imagem. Tá? Essa imagem aqui, a gente usou pra letra A. Pra não confundir, né? Pra letra A. Letra A, usei essa imagem. Agora, as outras eu vou usar todas as imagens, tá? Quantos gostariam de aprender apenas inglês? Apenas inglês, galera. Apenas inglês são 9 aqui, ó. 9. Vamos lá. Quantos gostariam de aprender apenas italiano? Apenas italiano tá aqui de verde, ó. 10. Quantos gostariam de aprender apenas espanhol? Então, apenas espanhol tá aqui, ó. 12. Quantos gostariam de aprender apenas dois desses idiomas? Olha só. Aí, tem que tomar cuidado. Apenas dois desses idiomas. Quando ele fala apenas dois desses idiomas, eu pego essa galera aqui, ó. De cinza, ó. 2 e soma. 5 e 3. Porque quando ele fala apenas dois, pode ser apenas inglês e espanhol, apenas inglês e italiano, apenas italiano e espanhol. Então, vai ser 2 mais 5 mais 3, galera. Que dá quanto? 10. Beleza? São 10. Aí, ó. Muito cuidado, que muita gente se rola com isso aqui. Quantos gostariam de aprender pelo menos dois idiomas, galera? Pelo menos dois, o cara, ó. Lembra disso. Deixa só notado. Toda vez que aparecer pelo menos, você vai lembrar que é no mínimo, tá? No mínimo. E no mínimo, é dele pra cima. Dele para cima. É uma cor estranha que tem aqui, mas fica legal. Dele para cima. Ou seja, eu tenho três conjuntos. Então, quando ele pede pelo menos dois idiomas, ele tá pedindo o quê? O cara que fala dois ou três. Pegou a visão? Porque eu tenho três conjuntos, então eu só quero saber dos caras que falam dois ou três. Ou seja, é toda aquela interseção ali. Você vai pegar toda essa interseção aqui. Beleza? Só você pegar toda essa interseção. Deixa eu botar uma outra caneta aqui. A outra cor, a cor que chame mais atenção. Vou pegar essa dourada aqui. Vamos lá. Você vai pegar toda essa interseção aqui, tá? Toda essa galera da interseção aqui, ó. Que eu vou botar de dourado, tá vendo? Olha. 2 e 3 é toda essa galera de dourado, tá legal? E aí vai ser 2, mais 7, mais 5, mais 3. Tudo lindo, né? 2, mais 7, mais 5, mais 3. Galera de dourado. Show? E aí vai dar quanto essa bagaça? 17, né? 10, 15, 17. Vai dar 17. Show de bola? Então, isso daí deu 17. Maravilha? Deixa eu reforçar o cinza aqui, pra quando tu for estudar, tu ter tudo anotado. Até porque, se tu tiver no grupo, tu vai ter no grupo VIP, ou se você for aluno do curso, vai ter acesso aí à nossa brincadeira. Vai ter acesso ao nosso... Vai ter acesso ao resumo dessa aula, né? Nós vamos botar lá no grupo. Entra no grupo, tá aqui embaixo o link. E quem é aluno... Ah, surpresa pra quem é aluno. Fechamos a aula, tá? Ah, chegou a hora da nossa mensagem. Ah, chegou a hora da nossa mensagem. Fechamos aí a aula. Quem é aluno, essa surpresa que eu falei com vocês lá no grupo dos alunos, vai rolar. Segunda-feira vai estar disponível pra vocês um simulado com a técnica Training Time com essas questões de conjuntos. Beleza? Vocês têm sete aulas lá de conjuntos que já assistiram o nosso cronograma. Tem mais essa aula que vai estar lá no nosso curso. Essa aula vai entrar no curso. E eu vou botar um simulado com a técnica Training Time. O que é a técnica Training Time? Questões temporizadas. Vocês vão ter 30 minutos pra resolver cinco questões. Como é que funciona isso, você que não conhece? Até você dar a start lá no simulado. E aí começa a contar o tempo e as questões estão na tela. O tempo tá rolando. E você vem fazendo. Vai e marca na tela. A opção correta. Marca, marca. Acabou, você envia as respostas. E aí vai dar o percentual de acertos pra vocês. E o vídeo com a solução. Segunda-feira vai estar disponível pra vocês. E você que é aluno, bota aí. Fala aí pra galera, você que é aluno que tá aqui. Bota aí no bate-papo, que é estreia. Ou bota no comentário. Se os simulados estão ajudando. O que você tá achando desse simulado. E você que não é aluno, se você gostaria. Aproveite. Aproveita mesmo. Que sexta-feira que vem. Vamos estar na Black Friday. 27 de novembro de 2020. Vou falar a data. Vamos estar na Black Friday. E você vai poder vir estudar conosco com mega desconto. É o único dia do ano que a gente dá o desconto. É o maior desconto do ano da gente. Beleza? Então galera, muito obrigado aí. Nossa mensagem. Acredite em milagres, mas não dependa deles. Prova da ESA. Provável data. 11 de setembro de 2021. Então meu irmão, já passou da hora de você falar. Essa é a provável data. Já saiu. Então já passou da hora de você começar a estudar. Se você quiser a nossa ajuda, vai ser um prazer. Veja aí o que nossos alunos falam. Os depoimentos falam por nós. Beleza? Muito obrigado a todos. Não acredite em milagres. Acredite em milagres, mas não dê pena deles. Faça a sua parte. Nós estamos aqui pra te ajudar. Um abraço. Até semana que vem. Todo sábado, 11h15, tem aula aqui. E quem é aluno já sabe, vai ter essa aula aqui e vai chegar no simulado pra vocês. Valeu? Essa era a surpresa. Um abraço. Bota aí se tu gostou e bota também pra galera ver como é que o simulado te ajuda. Um abraço. Até a próxima. Valeu.